Mua, mua! E aí? Fito do céu! Não para de acontecer coisa? Não para de acontecer coisa, você viu? Tá tudo bombando, mas a tia não tá bombando, foi passear. Pra variar. Me tira a bolsa dela aí. Ela não sai sem a bolinha. Ah, apareceu. Fida. Não imaginei, nossa, que surpresa. Eu também, eu fiquei super, super, super surpresa. Ser linda é o seu cafezinho. Muito obrigada. Fácil da Priscila as minhas palavras também. Tá lindo o seu hair. O cabelinho. Nossa, eu adorei. Eu ia te falar na mesa e esqueci. Tá sempre impecável o cabelo da Regina, né? Muito obrigada. É que é tanto assunto. Gente, é tanto assunto. É tanto assunto? Ah, entendi. É tanto açúcar. Falei, será que eu errei? É tanto assunto. Ah, aquele assunto. Que três horas é pouco tempo. É verdade. É pouco tempo. É verdade, né? É tanto assunto, né? Nossa, e a gente já vê dos assuntos lá do Fofoca aí, já, né? Nossa. Ai. Olha lá. Usa. Vem fazer fofoca. Usa. E abusa. De fazer fofó. Adoro essa música. Entra a Sandra de Sá. Brincadeira. Super bem escolhida essa música. Não é? Não é? Também. Adorei. Eu adoro. Não é fofoca, mas é alto astral, a medida do possível, divertido, sempre respeitoso. Sim, sempre respeitoso. Você viu que a Liz foi no Fofoca aí hoje? É. Você viu que a Liz foi no Fofoca aí hoje? Coitada, duas coisas ao mesmo tempo. É. Agora o F foi pra quê, né? Pra você? Não, foi tipo pras dois já. É geral. É, foi geral. Você viu que a Liz foi no Fofoca aí hoje? Maravilhosa. Achei uma querida. Querida, né? Essa linda é uma fofa, né? É uma fofa. E tão bonita. Belíssima, amei. Nossa, linda, né? Belíssima. Belíssima. E aí, Pepito, vamos começar pelo quê, meu? Vamos começar pelo Belo, que a gente se contou por cima? Vamos, vamos. Lá no Fofoca aí. Belo foi solto. O desembargador entendeu que era muito extremo mantê-lo preso e liberou a prisão do Belo. Teve até confusão nessa renda. E era um pouco, né? Se a gente parar pra pensar, eu acho um pouco. A gente falou. Não é, Cernina. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E assim, não se sabe a origem do dinheiro assim, digamos assim, supos... Suposição. Supostamente. Supositaram? Como é que fala? Supuseram. Esse negócio aí? Supuseram. Que ele recebeu dinheiro do tráfico, mas não... Daí ia ter certeza e prendeu o moço. Entendeu? Aí prenderam o moço antes de ter certeza. Então, foi uma prisão um pouco arbitrária, digamos. Foi. E a prisão por causa de festa? O que eu acho esquisito aqui, teve festa no Jockey Club no Rio de Janeiro e ninguém prendeu as pessoas. Aí a gente concorda com a Graciana. É. Isso. É a Graciana, é a mulher? É. Teve festa em quiosques de praia, teve festa em balada. Entendeu? E aí, por que foi na favela e no pagode? Dito isso, Belo foi muito irresponsável de fazer esse show. Pediu desculpa, inclusive, pra tentar apagar o incêndio, mas tenho certeza que não se arrependeu, até porque o post da Graciana já dava a entender que não tinha arrependimento. O que ela diz no post dela é, ele cumpre com a parte dele, chega com a equipe se cuidando, tal, tal, tal. O contratante tem que cumprir a parte do público. Também não é bem assim, né? Se você sabe que você vai fazer um show, que vai ter um monte de gente aglomerada, você sabe que não vai dar pra cumprir os protocolos. Ô, Fefeito, o show foi gratuito pra população, pra comunidade? Eu acho que não. Foi pago. Eu acho que não, mas o cachê, 45 mil. Sim. Só que é o tipo de show que é bem mais barato. É, e acho que tem um lado também, não sei, tô supondo, tá, Cernida, Pepito, surminha de casa. Supozendo. Eu estou supozendo. Será que também não tem uma coisa assim, o traficante chega e fala, ó, você vai fazer um show? Eu não vou obrigar. Não, você vai fazer. Você vai fazer. Eu não vou saber como que funciona. É verdade. Eu já tava louco pra fazer esse show mesmo. Vai, sabe. Ainda bem que você me chamou. Não sei, né? A gente não sabe também, né? Tô supondo, pelo amor de Deus. Tá errado o que ele fez? Tá errado. Nós não estamos passando pano, né, senhor? Mas, assim, sempre tem um por trás. Vamos ao passado? Vamos. Direto do túnel do tempo. Adoro. O Belo foi condenado a seis anos de prisão. Lá, dois mil, começo dos anos dois mil, por associação ao tráfico. Verdade. Era na época que ele tava com a Viviane Araújo, que ela ia visitar ele na prisão e tudo mais, né? Então, assim, tem um precedente na polícia. Estou dizendo que o Belo tem associação ao tráfico hoje? Não. Estou dizendo que... E se teve, já pagou. Exato. Justamente. Estou dizendo que se a polícia olha para o precedente, já das coisas que ele foi acusado, a polícia vai dizer, um, talvez valha a pena investigar de novo, como é com todo mundo. Se eu, por acaso, sei lá, tiver cometido algum crime e for acusado de novo do mesmo crime, a polícia vai dizer, ah, ah, tem uma coisa aqui. Ser acusado não significa ser culpado. Vamos deixar bem claro. Vou dar um negócio com o Léo. É curioso que o expediente usado com o Belo é o mesmo usado com o Nego do Borel. Eu pensei nisso ontem. Na casa dele, abriram o cofre, pegaram 40 mil reais em dinheiro. O Belo? Sim. Três mil e quinhentos libras, três mil e quinhentos libras, poxa vida, entendeu? Duas armas e um computador. Tá com uma graninha. Não. É? Tá com uma graninha? Mas quem invade a casa do moço, pega o dinheiro, as armas, a gente entende, porque você não tem porte e tal. Sim, é, tem. Mas vai levar o dinheiro do moço, assim? Exato. Ué. Não são libras, são euros. Agora eu reconheci as notas. Tem nota de euro, tem nota de dólar e nota de real ali. Tem o computador apreendido, arma, munição. Então, tem coisas que estavam na casa dele. Ninguém falou sobre o porte de arma e etc. Isso foi aprendido no cofre, na casa do Belo. Agora, com uma ter 40 mil reais... Gente, eu acho que eu sou de outra geração, assim. Em casa, 40 mil? Exato. Então, olha... Eu entendo minha avó, que deixava no colchão, entendeu? Se eu tivesse 40 mil, eu pagava tudo. Não é? Pra começo de conversa. Não ia sobrar. Agora sim, é... Eu sobrava pro pão. Não sei, né? Pro pão sobrava. Eu achei um negócio aqui, por isso que eu tava funcionando a internet. Quero ver se eles mostram daqui a pouco. Você falou que há seis anos, né? Ele foi preso, né? Não, ele foi condenado há seis anos. Ah, perdão. Foi condenado. Mas tem um negócio engraçado na internet, que hoje eu vi. E eu falei, nossa, eu vi alguma coisa. Eu busquei lá e mandei pra produção pra gente mostrar. Daqui a pouco, o Simar, vê com o Léo. Mandei pra ele ver. Acho que vai ser divertido mostrar. Divertido assim, curioso. A Graciane já comemorou a volta do Belo à casa dele. Sim. Vários artistas, inclusive, defenderam o Belo, dizendo que ele tava só trabalhando. Mas, gente, trabalhar é trabalhar com protocolo. Verdade. Quando você aglomera milhares de pessoas... Exato. Isso é conivente. E aglomera milhares de pessoas dizendo que tá todo mundo cumprindo o protocolo de segurança. Você tá tirando as pessoas pra burro. E fãs foram muito, né? Tá tirando as pessoas pra burro, literalmente, gente. Porque não engana ninguém. Muita gente hoje na delegacia, né? Foi. Ele saiu sozinho. Na delegacia? Ele saiu sozinho, assim, sem segurança, sem ninguém. O repórter até deslocou o ombro. Não é? Não, foi um tumulto. Porque ele saiu, saiu. Aí tava a turma lá esperando ele. Ah, o Belo, o Belo. Fez aquele vuco-vuco em cima. Aí teve esse negócio do repórter. Eles estão prevendo pra daqui 15 dias a mesma explosão de casos que aconteceu em janeiro depois do Réveillon. Ai, meu Deus do céu. Eles estão prevendo pra daqui 15 dias. A gente tem que fazer do recordes e mais recordes. Uma nova explosão por causa do carnaval. Pois. Eu mesma tava me segurando pra voltar à academia esse ano por causa do ano novo. Agora já vou ter que me segurar de novo por causa do carnaval. Agora você falou da prisão dele, que ele ficou seis anos preso. Tem uma capa da revista da época. Vamos dar uma olhadinha? Olha que interessante, ó. Ai, tá com a Viviane. Desabafo de Viviane, a noiva do cantor. Belo é inocente. Vou estar sempre ao lado dele. Os dois jovenzinhos. Olha, foi naquela época que você citou, né? É, mas considerando o tempo passar, o Belo melhorou, né? Opa, os dois, né? A Viviane sempre foi linda. Sempre foi linda. Mas deu uma, eu acho que a maturidade... Uma guaribada, né? Não, a maturidade, eu acho que a gente... Desabrochou. Isso, Serena, isso que eu quis dizer. Porque às vezes a mulher também, quanto mais madura ela vai ficando, ela vai ficando mais bonita. Isso aí, vejam por mim, né? É, então... Olha lá, teste do batom, o que mais você quer ler? Eu também tô vendo tudo. Eu tava tentando ver ali de cima, mas eu não tô conseguindo ler e reconhecer aquelas pessoas... Ah, também não consegui. Só Love, dicas para esticar o clima do dia dos namorados. Ah, olha lá. Então o Belo tá livre, gente, mas a investigação ainda prossegue. Ele pediu desculpa, mas se você é famoso, você é cantor, a gente entende que vários famosos e vários DJs passam por momentos complicados na carreira. Mas isso não significa que nesse momento de pandemia, de tanta gente perdendo a vida, tanta gente ficando doente, que isso justifique que você ache que a gente é ingênuo o suficiente a ponto de achar que uma balada lotada, que um show lotado, cumprem protocolos. A gente vê nas fotos que as pessoas não usam máscara. A gente vê em fotos de balada que as pessoas não ficam na mesa. Eu vejo vários DJs, inclusive DJs que eu conheço daqui de São Paulo, aparecendo em flyer de festa clandestina. Dá uma raiva. Dá uma raiva. Eu tenho raiva. E gente, que a gente tem simpatia. Deixa de ter. Eu tô pegando antipatia também. Por que não tá pensando no outro, né, Sergina? Se fosse uma doença individual... Palhaçada com a nossa cara. Sergina, ó, e mudando de papo, hoje tem prova do líder, hein? Quem será que vai ser líder? Já vai. A gente vai contar daqui a pouco. Já vem. Vem, Pepito. Já. Segunda culinária do dia com a Cecília de la Fuente. É um bolo de chocolate diferente. A gente tem uma... Olha. Olha, a Cecília de la Fuente veio aqui pra dar o nome, o sobrenome. É bolo de chocolate diferente, mas é lindo. Não sei como é o bolo, mas eu já tô te falando que é lindo. Chora na beleza. Chora na beleza. Ai, agora é a prova do líder. Ai, meu Deus. Eu não tenho palpite. Quem vai ganhar a prova do líder? Quem será? Vocês têm? Também não. Como vai ser? Tem que saber quantas pessoas a Carol pode vetar. Hum, tem isso. Mas não é uma só? Depende. Semana passada foram duas. Então muda de acordo com a semana. A vontade do Boninho. Eu acho que ela veta o Gil e a Sara. Ah, com certeza. Mas vão deixar? Será que o Boninho vai deixar? Eu acho que ela veta o Gil e a Sara. E eles já estavam falando sobre isso ontem. O Caio, aliás, que decepção, hein? Conversando com o Projota que ia dar corda pra o Gil se enforcar. Não tô sabendo. Os dois ontem, durante a festa, inclusive, falaram assim. Ah, ó. Ela vai vetar ele? Pode deixar que ele se enforca sozinho. Ele vai se enforcar sozinho. Porque ela vai vetar ele? Amanhã a gente pode se preparar que vai ter um novo barraco do Gilberto aqui. É, ele vai fazer showzinho. E aí, depois de um tempo, tava ele no quarto com a Sara e com o Gilberto batendo papo. O Caio. Ah, que falso. É. Mas antes da gente falar do que aconteceu na casa, vamos falar do que repercutiu ontem de noite, que eu até publiquei na minha coluna e depois eu vi que espalhou que nem rachilho de pólvora. No programa dele na CBN, o Rodrigo Boccardi tava conversando com a minha amiga Vera Magalhães e a Carolina Moran, e ele revelou que já sofreu a ameaça do nego de... Pera. O Boccardi. Você viu isso, Erlina? Não vi. Olha, foi matéria do Pepito, sabe? De parabéns, viu, Pepito? Parabéns. Vou te contextualizar. Ah, lembra que em fevereiro do ano passado, o Rodrigo Boccardi foi acusado de racismo porque... Eu vou dar um aumento. Vai? Você me falou que você vai me dar um aumento, vai descontar do seu pra dar pra mim. Vou? É. Brincadeira. Ah, não achei tão legal a sua matéria. Brincadeira. Ó, o Rodrigo Boccardi foi acusado de racismo no ano passado, porque ele tava fazendo um link ao vivo e ele falou com um menino que disse que tava indo ao Clube Pinheiro, se eu não me engano, se eu não me engano. Isso. Ele perguntou se ele iria para segurar as bolinhas, se ele seria um gandula. Todo mundo acusou o Rodrigo Boccardi de racismo de imediato por assumir que o garoto seria gandula e não que ele pudesse, sei lá, jogar tênis. A camiseta do clube. Isso. O garoto era atleta. Só que o Rodrigo Boccardi, no mesmo dia, correu pra se explicar, dizendo que a camiseta que o garoto tava usando era uma camiseta muito parecida com o que as pessoas que pegam as bolas usam no clube. E acredito nele, porque ele tava ali, né, vendo no monitor, assim, de repente... E por isso ele confundiu. Eu... Que foi ser... A Zernida me olhou meio de ladinha se ela tava... Você falou grosso. Ah, eu falei grosso, né? Foi por isso. Regina começou a olhar, assim, que você começou a olhar cada vez mais grosso. Eu vi que ela olhou, assim, com uma cara de... Tá perdendo a voz, né? Ai, então voltei. Voltou. Isso. Tava falando grosso, às vezes não desce essa língua direito, né? Tô assim agora. Enfim, o Boccardi disse isso. Ele foi alvo de várias críticas, se defendeu desse jeito. Esse é o contexto que você precisa. E são suficientes pra ele ser atacado por Negudi, segundo ele. Vamos ver aí o vídeo. Ah, mas sua mensagem... Ah, ele fala. Ameaçado de morte? Final. Tá. Surgiram nas redes sociais, inclusive, alguns prints da época de abril do ano passado, no Instagram do Negudi, com bonecos do Lego, carregando um caixão daquele meme, dizendo Vamos brincar de Lego com seu corpo na legenda. A turma fuça, hein? Ia achar, hein? Ia achar. Que coisa. Pesado, né, gente? Muito pesado. Só lembrando que eu falei aqui no Fofocar aí mais cedo, o fato de não gostar do Negudi, de discordar dele, da Carol, da Lumena, do Projota, de quem quer que seja, não dá o direito de ser racista. Sim. Não dá o direito de sair ofendendo alguém. É de desejar mal, né? De desejar mal. De generalizar, né? De atacar a família. Porque eu já vi hoje gente, inclusive, que já foi acusada de racismo de maneira muito justa, pegando carona porque foi criticada por Negudi também. Então, assim, calma nessa hora. Mas o Rodrigo Bocardi, nesse caso, tem todo o direito e deve mesmo trazer sua história à tona. Porque eu fiquei chocado, gente. São mensagens, quando começa a ter filho, mãe, mulher, essas coisas. Vai me invadir sua casa. Ai, que medo. E outra coisa, imagina a Serlina, ele tá lá na Rede Globo, a empresa que ele trabalha, e saber que o rapaz que ameaçou ele tá no Big Brother. Foi selecionado pro Big Brother. Imagina que coisa que deve ter dado nele, porque o Big Brother, bem ou mal, alavanca a carreira das pessoas. É que eles estão fazendo o caminho inverso, né? Estão afundando com as carreiras, né? Mas, imagina, ele fala, nossa, a empresa que eu trabalho tá trazendo esse cara. E o Negudi ainda não se manifestou, nem ele nem a assessoria. Não, eu até procurei ele ontem, ele não tem mais assessoria. Tirou os contatos do Instagram e tudo. Até procurei ele via redes sociais e ele não respondeu. E ontem, no Multishow, ele não falou sobre o assunto. Mas ele disse que a Carol sofre de uma quase sociopatia. Agora, engraçado, porque... Diagnóstico de Lumena, né? Agora ele é psicólogo também. Ele ganhou 100 mil seguidores com a saída dele. Ganhou? Ele tá com 1 milhão e 200, ele tá com 1 milhão e 300. Ontem eu olhei. Engraçado. Ou não, devia tá 1 milhão e 299, né? É, não sei. Nesse caso também tem sempre uma curiosidade pra ver o que a pessoa vai falar depois. Aí o povo vai lá. O povo acha que não dá pra ver se não seguir. É. Mas ele falou que ela é sociopata? Desculpa te interromper. Ele falou no Multishow ontem que acha que ela é quase sociopata. Agora não conheço. Que ela disse que ele falou coisas e tal, mas ai... Todo mundo, né? Tudo é ela agora. Tudo é ela. Dá nele. Isso também me dá nos nervos. Lógico. Porque o Projota é tão falso quanto. É. O Negudi foi tão falso quanto. Sim. O Negudi falou mal do Projota. Falou, ai, como é que eu fui seguir esse cara que eu nem conheço, não sei o que, tal, tal, tal. Cai nessa, quer dizer... Agora é, né? Agora é. É culpa de todo mundo. Eu fui manipulado. Eu digo porque você seguiu ele, Negudi, porque ele era famoso. Só caiu a ficha de que ela era gente como você quando você saiu da casa. Que viu que você fez besteira. E teve festa, hein? Teve festa. Teve festa. Teve Carol Conká escondendo álcool. Escondeu? Escondeu, Serlina. E temos provas. Mas por que ela escondeu? Porque tinha pouco ela levou pra ela tomar casamiga depois. Tinha pouca bebida. Que até o Minha falou que só tinha uma garrafa de gin na casa. Não pode fazer isso. Ah, ela escondeu pra levar pro camarote dela? É. Olha. Achei que ela tivesse escondido pras pessoas não se embriagarem. Ah, não. Imagina. Não, pro bem próprio dela, né? Bem diminuíram a quantidade de bebida. Acho que desde a coisa do Lucas, tal, disseram que acabou rápido ontem a bebida. E a Juliette, ainda por cima, gente, que é Moscou Miúle ontem. Eu amo essa bebida. Eu adoro. Que é aquela da espuminha. Acho que a Juliette colocou a espuminha toda do sifão num copo só. Tadinha. E acabou com a espuminha do Moscou Miúle. Gente, eu acho muito divertido. Desculpa. Porque ela não faz espuminha. É que nem o dia que ela entrou o confessionário e ficou quarenta minutos. Ela não faz. É. É muito atrapalhada, gente. Tá gostoso. Não é? Tá gostoso. Vamos ver, então, a Carol Conká roubando a bebida. Olha aí. Não sei se vocês viram. Ela pegou e colocou no cantinho, na cozinha, na das garrafas. Logo no começo. E a Pocah fala, nossa amiga, mandaram um gin em água. Não, mandaram dois gins. É que ela deixou ali no armário, né? A turma mandou dois. Dois gins. Perta ela. A Thelma, gente. Mas pode? Eu acho que não pode. Devia ser punida. A Thelma, no ano passado... Não perde, Staleca, né? Eu fiquei pensando isso depois. Você lembra do ano passado que a Thelma já tava pra lá de Bagdad numa festa? Tem aquele vídeo icônico dela, que ela pega uma garrafa de gin e bebe no gargalo. Tuk, tuk, tuk. Verdade. Jamais conseguiria. Verdade. Você sabe que tombava ali mesmo. Eu também. Mas tem ela tuk, tuk, tuk. Eu acho que a Thelma deve estar de ressaca dessa garrafa. Até hoje. Até hoje, né, Pepito? Não é possível. Mas Carol Conká fez mais uma vítima da festa. Carol Conká a gente tava dando em cima de alguém. Daqui a pouco contaremos. Então tá. De quem que ela... Ah, é? Ela deu em cima de alguém? Deu. Vamos contar. Não fui eu. Eu não tô sabendo de nada gostoso, porque eles vão me contando. O problema é que é a conta-gotas. Você viu. Bora. Ai, você já deu risada com o Pepito agora. Por quê? Eu falei assim pra ele. Eu falei, Pepito, você acha que hoje a prova já existe? Ele falou, não. Acho que vai ser semana que vem. Porque na semana que vem a prova vai ser na quarta. Eu falei, é, por que na quarta? Ele falou, porque na quinta vai ter jogo. Eu falei, uai, vai ter jogo na quinta? Ele falou, vai. Eu falei, de que? Ele falou, ah, não sei. Eu sou gay. Ah, foi o jeitinho que ele falou. Verdade. Ele veio perguntar. É jogo do que? Da seleção? Ela. É jogo do que? Da seleção? Não, foi o outro. Sei lá, eu sou gay, gente. Ai, tia, eu não sei, eu sou gay. Mas você sabe que a Carol Conká deu em cima de alguém lá na casa? Foi. De quem, hein? Não sei o que é pior. Deu em cima do Rodolfo, gente. Do Rodolfo? Sabe o Rodolfo? Aquele que dá... O Rodolfo não é do Caio? Pois é. Mas sabe o Rodolfo aquele? O Rodolfo aquele que quando tá no queridômetro todo dia dá coração pra todo mundo, menos pro João e pra o Gil, que são gays, pra eles ele dá carinha feliz. Esquisito esse comportamento dele, eu acho. É esse mesmo o Rodolfo. Eu acho esquisito. Diz que Carol Conká tava desejando ele, não foi? É. Diz que deu umas investidas ali na festa, né? Tava assim, ó, mirando ele, mirando. Temos vídeos, diretor? Temos, não temos? Vamos ver. Não tem? Ah, então tá bom. Mas tem um retrato. Porque a Juliette se falou que ele era ridículo e tudo mais, e ela ficava assim, ó, conversando com ele, dançando com ele, mas, diga-se verdade, ele colocou ela no pódio dele porque ela é uma das poucas pessoas com quem ele conversa além do Caio. É, né? De maneira mais profunda. Mas eu acho que a carinha dela tava assim, tipo, se der mole eu vou. Eu vi um trechinho dele dançando, bem soltinho, bem bonitinho, dançando numa festa. Bem soltinho? Bem leve. É, né? Bem leve. Bate o vinho, minha filha. Vamos ver então o Caio conversando com o Projota sobre o Paredão. Vamos ver. Sobre Gilberto. Olha lá, vai contar tudo pro Projota. Então, mas a Sara tão esperta conversando com o Caio, aí ela fraquejou. É, bem lembrado, seu lindo. Porque ela é sensata e esperta. Como é que ela me abre o jogo assim do Caio? Porque o Caio é muito amigo da Sara. É. O Caio levou ela pro anjo. Ela colocou ele no pódio dela. É verdade. Ela chama ele de Bastiana, né? É verdade. O que a gente pode tirar dessa lição toda? A Sara tá sendo boba porque tá confiando em alguém que é falso. É verdade. Como é que o Caio tá falando mal do melhor amigo da melhor amiga dele? É verdade, Pepito. E esse Caio... E ela falou que se ganhar o quê que ela dá pra Poca? Dá pra Poca o líder. Quer dizer, indica a Poca pro Paredão. Ah. Todo mundo acha que a Poca é a mais cotada pra ir pro Paredão essa semana depois da briga com o Gilberto. Eu concordo. E não vão votar na Carol. Deixa a Carol de molho. Acho que vão deixar a Carol de molho, mas eu acho que a Carol vai pela casa, né? Sim. Ah, eu acho que a Carol vai pela casa. Ou vai Carol ou vai no Mena nesse Paredão. A Globo deve tá assim ó, contando as horas. Pelas casas brasileiras ela vai, agora pela casa do Big Brother eu não sei. Mas você acha que a Globo tá contando pra elas irem ou pra elas não irem? Tá contando as horas pra elas irem. Embora. Será? Ah, mas elas que causam elas... Eu vejo o contrário. Eu também, Pepito. Sabe por quê? Por causa dos patrocinadores. Eu acho que assim, o programa nunca teve tanta audiência. Ontem, eu até publiquei na minha coluna, é a maior audiência do BBB em oito anos. Olha. As pessoas reclamam que tá pesado e tudo, mas a verdade é que todo mundo tá assistindo. Já foi mais tweetado que a edição passada inteira. Nossa. Mais comentado no Twitter que a edição passada inteira. Em três semanas. Isso que eu ia falar. Em três semanas, é. Em três semanas. Então tá, é um fenômeno. Só que, as marcas não tão felizes de ser atreladas. Você acha que aquela marca de refrigerante ficou feliz? Da Carol ganhar? Prova do líder? O otimismo. Ou de ter um cinema com ela ali bebendo a marca e tal? Verdade, é. E a maior prova disso, e vou escudar a maior prova disso, é que o Paredão dessa semana que eliminou o amigo Di, foi pensado pra eliminar alguém do grupo da Carol. A semana, ela é anunciada antes da prova do líder. Então não dava pra saber quem ia. Mas quem iria pro Paredão certamente era do grupo da Carol, portanto grande chance de Carol sair se fosse. Perfeito. Por que eu digo isso? A pessoa escolhida pelo líder teria direito a contra-golpe. Não teria prova bate-se-volta, que é o que salvou a Carol na segunda semana. Então, a pessoa escolhida pelo líder certamente colocaria alguém de um grupo oposto. Sim. Então, se alguém do grupo dos bonzinhos, põe alguém do grupo dos malzinhos. Se alguém do grupo dos malzinhos vai, já tá garantido, põe alguém do grupo dos bonzinhos. Portanto, alguém do grupo dos malzinhos sairia de qualquer jeito nessa semana. Sem direito a bate-se-volta pra se livrar. Verdade. O Boninho não é bobo nesse sentido. Esse último Paredão do Negudi foi pensado pra tirar alguém do grupo da Carol. De preferência a ela. Só que ela deu a sorte de ser líder. Tá aí a grande prova de que a prova não é manipulada. Deu a sorte ou a psicóloga, né? Bom, ser líder. E o que você acha que vai ser resistência? Desculpa. Eu acho que essa semana não. Eu acho que essa semana não. Ah, é? Porque tem o jogo, né? Porque eu acho que semana que vem faz mais sentido. Porque é na quarta, tem jogo na quinta, tal. Com bate-volta, sem bate-volta, com... Vou anunciar só antes da prova. Se tem bate-volta ou não tem. Eu acho que bate-se-volta, volta essa semana. Acho que volta, né? Porque eles estão até mudando a imagem da Carol, né? Também são farrona. O diretor já mandou ir embora. Mas não vou, diretor. Quem vai é a tia. Você não vai ficar pro bolo de chocolate diferente da Cecília? Eu vou. Imagina um bolo de chocolate diferente. Será que eu não vou ficar? Bolo de chocolate diferente da Cecília de la Fuente. Olha. Até rimou. Fez poesia. A Cecília fez poesia. Você tá vendo que tem umas... Às vezes ele é... Marshmallow? Não. Às vezes ele é fofinho. Às vezes ele é mais compactado. Parece um mousse. Isso. E esse mousse de coco eu achei maravilhoso. Porque já dá um contorno ali pro bolo. A crocância do coco. Não é? A crocância do coco remete a coisas maravilhosas. Não é fé. Gente, que delícia isso. Que foi? Nada. Bom, vou embora, Cernida, depois dessa. Turma, me segue lá, faz favor, no Garrando Amizade. E segue a gente lá também, no Fofoca aí TV, que o programa tá uma delícia, né Pepito? Tá sim. Foi uma delícia hoje também com a Aline. Foi muito gostoso, né? Foi um mês pra Aline. Como mulheres também, tá sendo delicioso fazer. Amanhã eu volto, tô aqui com você, Cernida. Pra encerrar mais uma semana. Mais uma semana. Acabamos uma semana. Que coisa aí. Daqui a pouco já é... Março. Pásco. Pásco, é verdade. Então nos vemos na mesa. Já, já. Maquiagem, que delícia. Tchau, Cernida. Até amanhã. Se cuida, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.